Concedido a oportunidade, queremos compartilhar de um texto bíblico convosco em Gênesis capítulo de número 22, versículo 1º até o versículo de número 5 A palavra do Senhor nos diz E aconteceu depois destas coisas, que trintou Deus a Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac a quem amas, e vai-te a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi Então, se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços, Isaac, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, iremos até ali, e havendo adorado tornaremos a voz Queridos irmãos, estamos diante de um texto bíblico bastante conhecido da igreja do Senhor Abraão, além de ser o pai da fé, ele também é conhecido como um servo de Deus adorador Veja que, no versículo de número 5, do capítulo 22 do Gênesis, o texto diz Então, disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós A Bíblia relata que essa é a primeira menção de adoração na Palavra de Deus E não é por coincidência, ela foi pronunciada por um grande referencial de adorador O patriarca Abraão Abraão, ele nos demonstra pelas suas ações, pelas suas atitudes, um homem de fé Um homem que, ele, além de ter uma fé suficiente, ele também era um homem que adorava a Deus E a adoração a Deus, queridos irmãos, excede qualquer prioridade A prioridade do crente deve ser para adorar ao Senhor Jesus, para render graças ao Senhor E observe que sacrifício maior Deus poderia pedir a Abraão Senão a vida do seu único filho Isaac Isaac, quando Deus disse, no versículo de número 2 Toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e oferece-o em holocausto Isaac, quando Deus se expressa teu, fala que Isaac, ele era a possessão, né? Que Abraão possuía, era de Abraão Filho, Isaac era o filho da promessa Quando Deus prometeu a Abraão na sua velhice Que lhe daria o filho Sara sorriu, né? Mas, a Bíblia diz, há um tempo determinado Ela abraçaria o seu filho Isaac era seu filho único Ele era insubstituível Isaac também, ele era amado E quando Deus disse, oferece ali em holocausto Deus pede ao patriarca seu bem mais precioso Que era o filho, né? O seu único filho, apesar de Ismael Mas, o filho considerado era Isaac, né? E Deus pediu a Abraão Quem adora, irmãos, a Deus Não é cego, ele vê com os olhos de Deus Às vezes a gente fica Mas a gente, precisamos ter a visão de Deus A hora, olhar com os olhos de Deus Uma outra coisa que nos chama a atenção É que a adoração muda as perspectivas Se alguém fosse descrever aquela cena ali Quando Abraão, ele diz aos seus moços Ficaivos aqui E a gente começa a pensar e entender Imagine se aqueles moços tivessem subido Naquele momento E Abraão pegasse a lenha Pegasse o fogo, o cutelo Amarrasse Isaac Talvez aquele jovem não entendesse Por isso que tem coisas É você e Deus E Deus e você Tem coisas que é um segredo de Deus Para conosco E assim foi Abraão disse aos moços Ficaimos aqui É interessante que ele usa, né? A terceira pessoa do plural Que ele disse Eu e o moço iremos Adoraremos E voltaremos Abraão tinha uma fé Que Deus iria prover O cordeiro Para aquele holocausto Para aquele sacrifício E Deus pediu Então veja, queridos irmãos Que quando ele disse Mas pergunta a Abraão, não é? E ele lhe responderá Vamos ali adorar Já retornaremos E mais Meu filho, Deus para si Proverá o cordeiro Às vezes a gente fica pensando Como vai ser? Como será? Qual é a sua perspectiva neste dia? Estamos em momentos de final de ano E muitas vezes Nós pensamos em tantas coisas Temos uma perspectiva Mas coloca a tua visão No Senhor Jesus Que é um Deus provedor Que é um Deus de providência Ele é o Senhor que provê Abraão, queridos irmãos Ele é um exemplo De adorador obediente Antes das promessas Das bênçãos Do nascimento De Isaac Das conquistas E De estabelecer seu nome Como referencial A fé cristã Abraão Ele adorou a Deus Pela obediência O texto em Hebreus 11 8 Diz Pela fé Abraão Abraão Quando chamado Obedeceu E o vocábulo Obedeceu Aí no grego Significa Ouvir Submeter-se Ver quem está Batendo a porta Vemos isso Na vida do patriarca Lá em Gênesis Capítulo de número 22 Onde nós temos lido E o versículo primeiro Há um texto aí Diz E ele disse Eis-me aqui Isso quer dizer Que Abraão Ele Tinha sensibilidade Para ouvir A voz de Deus Muitas vezes Nos passamos Despercebidos De ouvir A voz de Deus Foi assim que aconteceu Com Samuel Samuel ainda novo Não é um jovem E muitas vezes Deus queria falar Com Samuel E por isso Que ele foi Ao sacerdote ali E na terceira vez Ele disse Quando Ouvi essa voz Diga Fala Senhor Que o teu servo ouve Quem sabe você Que está nos ouvindo Está passando Por uma adversidade Na vida Está esquecendo Até de adorar A Deus De render Graças ao Senhor Por alguma Adversidade Por alguma Provação Mas Seja sensível Pare por um momento E escute E escute a voz De Deus Deus Disse Abraão Abraão E Abraão Logo Ele foi sensível A voz de Deus E ele disse Eis-me aqui Glória ao nome De Jesus Abraão também Ele se submetia A Deus Em Gênesis Capítulo de número Doze E o versículo De número Quatro Há um texto Aí Uma reflexão Também Neste versículo E eu quero ler Com os irmãos Aqui Para corroborar Com este assunto É Gênesis doze E versículo Quatro Diz Assim Partiu Abraão Como o Senhor Lhe tinha dito E foi Ló com ele E era Abraão Da idade De setenta e cinco Anos Quando saiu De Aram Isso quer dizer Que partiu Como o Senhor Lhe dissera É muito importante Queridos irmãos Nós Atendermos Ou atentarmos E obedecermos A palavra de Deus Abraão Ele não saiu Por conta própria Não Senhor Abraão Ele ouviu A voz de Deus E atentou E obedeceu Para a voz de Deus Há muitas pessoas Que se precipitam Sai do lugar Diz que vai fazer a obra Mas ele não tem uma direção O bom É quando se tem uma direção Não é Uma direção de Deus E Deus Se utiliza Dos seus servos Do ministério da igreja Para enviar Para orientar Para conduzir As pessoas não podem Se deixar levar Pela emoção Que muitas vezes E dizem Ah Deus falou comigo E eu vou Não espere O tempo de Deus O tempo de Deus Vai chegar Na sua vida Não importa Onde você está Você pode estar Até em Lodebar Mas Deus Manda chamar E eu quero E eu quero trazer Essa palavra Para você Nesta manhã Há um tempo Determinado Por Deus Na sua vida Espere o tempo De Deus Seja submisso A voz E a vontade De Deus Porque Deus Realiza Deus cumpre Com as suas promessas Na vida Daqueles que obedecem E espera No Senhor Observemos também Um ponto importante É que Quando percebia Deus chamando Logo Abraão Seguia o Senhor Observe que No versículo 22 E o versículo De número 3 A parte diz assim E foi Ao lugar Que Deus Lhe dissera É importante Ir Para onde Deus Nos envia É importante Nós Ficarmos Na dispensação Do Senhor É importante Queridos E amados Irmãos Nós Sermos Sensíveis A voz De Deus Observe que No versículo No capítulo 22 Do Gênesis E Mais adiante No versículo De número 6 O texto diz E tomou E tomou Abraão A lenha Do holocausto E pô-la sobre Isaac Seu filho E ele Tomou fogo E o cutelo Na sua mão E foram Ambos Juntos Versículo 7 Do capítulo 22 Nos diz Então Então Falou Isaac A Abraão Seu pai Disse E ele Disse Meu pai E Abraão Disse Eis-me aqui Meu filho E ele Disse Eis aqui O fogo E a lenha Mas onde Está o cordeiro Para o holocausto Aquela pergunta Foi uma pergunta Muito difícil Para Abraão Responder Porque quem Estava perguntando Era o próprio Sacrifício Era o próprio Cordeiro Que Ele ia ser Oferecido Em sacrifício Isaac Estava na posição Ali Do sacrifício Mas quando Ele pergunta Seu pai Meu pai Eu estou vendo Aqui a lenha O fogo O cutelo Mas aonde Está o cordeiro Quem sabe Se fosse Outra pessoa A resposta Seria Totalmente Diferente Mas quem Adora Irmãos A adoração Muda a Perspectiva A adoração A Deus Produz fé Gera Alegria Gera esperança E veja Qual foi a Resposta De Abraão E diz Aí o texto Que Quando ele Pergunta Onde está No versículo 8 Abraão Diz E disse Abraão Deus Proverá Para si O cordeiro Para o holocausto Meu filho E assim Caminharam Ambos Juntos Uma outra coisa Detalhe importante É que Quem Adora a Deus Ele não Contesta Com a Vontade De Deus Abraão Ele não contestou Abraão Simplesmente Ele Obedeceu Há um texto Lá em Atos Capítulo 8 Que fala Sobre Filipe Que Deus Disse a ele Filipe Vai Sai de Jerusalém Pega o caminho Que desce de Jerusalém Para Gaza Que está Deserto E sabe o que Filipe fez Ele disse E levantou-se Filipe Foi Quem sabe Ele não estava Entendendo Mas ele foi O bom Queridos É nós Obedecermos A voz De Deus Abraão Pela fé Ele acreditava Ele cria Que Deus Iria Prover O cordeiro Para o holocausto Deus iria Prover Para aquele Sacrifício Aquele cordeiro E ele foi Quando ele chega Ao pé do monte Quando nós Lemos Ele disse Ficai-vos aqui Com os moços E eu e meu filho Iremos até o monte E ali Adoraremos Ao Senhor E voltaremos Não fique Queridos Irmãos Só no pé Do monte Foi necessário Aqueles homens Ficarem Mas Abraão Fez o sacrifício Maior Que foi subir Ao monte As vezes As vezes Quando nós Vamos subir Uma ladeira Logo Tem um desgaste Físico Ficamos Muitas vezes Afomegante Mas Deus Nesta manhã Ele diz Eu sou a tua saúde Eu sou a tua Eu sou a tua força Suba Suba ao monte Da oração Suba ao monte Do sacrifício Suba ao monte Da adoração E Deus Vai mudar O quadro Deus Vai prover Para tua vida Para tua família Aquilo que está Faltando Diz o texto Que Abraão Ele foi E ele disse Meu filho Deus Ele proverá Para seu Cordeiro Eu quero te dizer Nesta manhã Neste dia Hoje dia 14 de novembro Do ano De 2023 Estamos próximo Ao final do ano Mas eu quero te dizer Que Deus vai prover Descansa no Senhor Há uma provisão Vinda da parte De Deus Para tua vida Para teus filhos Ah Para teu esposo Há uma provisão Da parte Do Senhor Vindo para tua casa Não Ah Não se precipite Não saia do lugar Não Fica no teu lugar Entra Sobe no monte Da oração E da adoração Porque Deus Ele vai prover Aleluia Louvado seja o nome De Jesus E no versículo De número nove Do capítulo 22 Do Gênesis Diz aí o texto E vieram ao lugar Que Deus Ah irmão Quando a gente Está no lugar Teve um momento Que eu estava fazendo Um curso técnico Na área De hotelaria De hospedagem E eu fui visitar Um dos hotéis Ali na Região De Porto de Galinha E eu Quando estava Naquele hotel Fazendo aquela Visita técnica Do curso Eu Pensei Um lugar Maravilhoso E eu disse Certamente Esse é um dos lugares Mais bonitos Para se viver Para morar E logo O Espírito Santo Falou ao meu coração Aí não é o melhor Lugar do mundo O melhor lugar É quando você Está no centro Da vontade De Deus Se você Está no centro Da vontade De Deus Você está No melhor lugar Porque Quando o crente Está no centro Da vontade De Deus Deus se utiliza Dele Deus fala Com ele Deus se revela A ele Deus mostra A ele Os seus Desígnios A sua vontade Esteja no centro Da vontade De Deus E obedeça A voz de Deus O conselho Que eu te dou Nesta manhã É que você Não saia Do lugar Não se deixe Levar Pelas emoções Não se deixe Levar Por convites Que não é Do Da vontade De Deus Do tempo De Deus Espera No Senhor Espera Que Aleluia O gido de Deus Vai te chamar Vai te dizer Deus me revelou Que você Precisa Fazer Esta determinada Obra E Deus Vai te confirmar Tudo Porque Deus Ele é fiel Espera No tempo Do Senhor Diz o texto Aqui Que Abraão Ele subiu Foi ao lugar Que Deus Lhe disser E ali Diz o texto Que ele edificou Ali um altar Aí ele colocou Em ordem Né Holocausto A lenha Pegou Isaac Amarra E deitou Seu filho Sobre o altar Em cima Da lenha E diz o texto No versículo 10 Que E estendeu Abraão A sua mão E tomou o cutelo Para imolar O seu filho Mas quando Abraão Pega aquele cutelo Aí o anjo Do Senhor Bradou Desde os céus E disse Abraão Abraão E ele disse Esme aqui Ele disse Não estendas As tuas mãos Ou a tua mão Sobre o moço E não lhe faça nada Porquanto agora Sei que temes a Deus E não me negaste O teu filho O teu único filho Então levantou Abraão Seus olhos E olhou E eis que um carneiro Detrás dele Estava travado Pelas suas pontas No mato E foi Abraão E tomou O carneiro E ofereceu Em holocausto Em lugar de Isaac Queridos Às vezes A gente pensa Estamos em determinadas Situações Que a gente Pergunta a Deus Senhor Como vai ser? Senhor e agora? Dá-nos a direção Quando Jeusafá Estava ali naquela situação A Bíblia diz que Senhor Ele fala que Não tinha nada Não tinha força Não tinha estratégia Mas ele disse Mas os meus olhos Estarão postos em ti O segredo É não tirar o olhar De Jesus O segredo É não sair Da presença De Jesus O segredo É estar Na vontade De Jesus Nesta manhã Esteja na vontade De Deus Esteja Olhando Para o Senhor E Deus Vai dar a direção Deus Deus vai te dar Estratégias Deus Ele vai Prover Aquilo que está Faltando O meu Deus E o teu Deus É um Deus Da provisão Receba essa palavra De Deus De Deus Nesta manhã Enxuga Tuas lágrimas E a provisão A providência Da parte Do Senhor O nosso Deus Sobre a tua vida Nós queremos Orar por você Nesta hora Receba a força De Deus Receba a alegria Do Senhor Neste momento Para você vencer Suba o monte Às vezes Quando estamos subindo Ao monte Alguém diz Tu vai pra onde Não adianta Não vai adiantar Mas o conselho De Deus Para você Nesta manhã É que você Suba o monte Monte da oração Monte da oração E Deus Já está Providenciando Aquilo que você Almeja E deseja Ore conosco Nesta manhã Pai No nome de Jesus Aleluia Te louvamos Senhor Porque tu és O Deus Da provisão Tu és O Deus Da providência Tu és O Deus Senhor Que proveu Aquele cordeiro Para Abraão Ali naquele monte E nós estamos Senhor Nesta hora Te apresentando Essa família Esse pai Que está Desempregado Esta mãe Que está Aflita Senhor É Senhor Aquele que Está No leito No hospital Pensando Como vai ser Senhor Provei Senhor Provei Tudo Para essas Família Para teu Servo Para tua Serva E o teu Nome Senhor Continuará Sendo glorificado Em nossas vidas Nós te louvamos Por tudo E te agradecemos Senhor Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.